Música Nasci, Maria da Glória, Joana Carlota, Leopoldina da Cruz, Francisca Xavier de Paula, Isidora Micaela, Rafaela Gonzaga, Princesa da Beira e do Grão Pará. Ela foi o xodó da Leopoldina. Acho que é essa questão de ser a primeira filha, e ser filha, e ser mulher. O reinado da Ana Maria II é um reinado conturbadíssimo a nível político, com partidos que se fazem, desfazem, se lutam e que mudam de facções, com os primeiros ministros que são leais à rainha, mas depois já não são. eu acho que vai ter marcas muito profundas. Meus senhores, isto é uma reunião de ministros do Brasil. São os assuntos do Brasil que necessitam de nossa atenção. De Portugal, senhor embaixador. Trataremos depois. O que é a vida da Maria II? Nós temos que analisar a vida de Dona Maria II a partir da crise no Brasil que levou à abdicação de Dom Pedro. Então, Dom Pedro I ficou com a coroa brasileira e o pai dele faleceu. Ele teve que assumir a coroa portuguesa. Ele então decidiu que a filha iria assumir a coroa. abdicou da coroa de Portugal e passou para Maria da Glória que, naquela época, ainda não tinha o título de Maria II. A presença de Dona Maria II justifica realmente esta nova construção, esta ampliação que, se calhar, se não fosse a posição dela como rainha de Portugal, não teria existido em relação ao mosteiro original. Ela foi uma casa construída em 1595, mas teve uma visitante muito nobre no final do século XIX que foi a Dona Maria II, rainha de Portugal, que, numa das suas passagens pelo Alentejo, que ela ia muito à cidade de Beja, que é a cidade vizinha aqui, do qual o filho foi nomeado Duque, ela, passando por Cuba, que é o município onde está a casa, se hospedou na casa do conde, porque as viagens eram muito longas e eles viajavam com muita gente. E eles iam parando em casas de pessoas nobres para se hospedarem, porque não havia condições de fazer a viagem de uma vez só. A Dona Maria II de Portugal foi uma rainha fora do comum, porque, para já, chegou ao poder de uma forma bastante conturbada e diferente dos sucessores, porque o país, até então, era marcado por uma monarquia absolutista e, nesse período de vivência da Dona Maria II, houve uma crispação entre o rei D. Pedro IV, o pai de Dona Maria II, e o seu irmão, D. Miguel I. Porque nós, de facto, temos uma história riquíssima, não é? Que nos ajuda tanto a perceber, a posicionar o bem e o mal, as histórias, os acontecimentos, o que é que nos marcou, porque é que estamos sempre ciclicamente a fazer isto. No caso de Portugal até, como é que nós chegámos até aqui? Nós já fomos grandes, já fomos pequeninos, já tivemos tantos, já fomos tão pobres, não é? E todos estes movimentos cíclicos, nós temos que olhar para eles com muita reflexão, temos que pensar sobre eles para que possamos realmente pensar a partir daí que Portugal é que nós queremos, no caso da história portuguesa, que Brasil é que nós queremos e que humanidade é que nós queremos, que terra é que nós queremos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!